Música Oi todo mundo, mais um vídeo aqui no canal Se tu tá perdida, se não sabe Tá rolando vídeo todos os dias aqui De segunda a sexta-feira e eu sempre te espero E meu anjo, tu não vai se fazer de louca E não vem aqui, se dá um beijo, se dá um like Já que a meta aqui embaixo É a seguinte coisa Tu se considera um adolescente ou um pré-adolescente? Quantos anos tem um pré-adolescente? Quantos anos tem um adolescente? De que idade, entendeu? Se inicia o troço Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber Eu vou deixar um coraçãozinho no teu comentário Deixa o like, se inscreve no canal A nossa meta agora chega a 1 milhão e 800 mil inscritos Quem tava com saudade de truques para adolescentes? Me diz isso, me conta Ah cara, eu sei que vocês gostam Mas esse tempo todo eu tava pesquisando Pra trazer vários truques legais e diferentes pra vocês Agora chega de blá blá e vamos ver O que é isso? Nesse primeiro truque eu vou te ensinar Como desaparelar a capinha do celular Pode ser a capinha que ela alisa Mas por mais que ela seja transparente Ela pode ter alguns desenhos Mas ela vai ficando amarelada na volta Tu pode fazer também E é muito fácil de fazer Tu não vai sentir na hora Tipo uma super diferença É legal que tu faça de duas Três vezes seguidas Que aí tu vai adotar a capinha nova Cara, é impressionante Dá muito certo E assim né, a capinha fica na tua mão o tempo todo Vai na tua cara Pra ouvir os áudios Porque pra falar no telefone não é né anjo É só pra ouvir os áudios dos outros Então é importante manter a higiene do nosso celular Que vai na nossa cara Na nossa mão Que vai na nossa cara É uma receitinha muito fácil Que tu consegue fazer na tua casa Com o que tu tem aí Vai na cozinha da tua mãe Vai na tua própria cozinha Vai conseguir fazer Presta atenção Pra fazer esse primeiro truque Tu vai precisar de um potinho assim Com bastante água Não muita água, tá gente? Só o suficiente pra colocar a capinha do teu celular E eu vou usar a minha capinha Gente, olha como ela tá imunda Ela não era nem branca, né? Quer dizer, ela era transparente, o jumenta Mas agora ela não tá nem suja Ela já tá encardida, preta, horrível E pra fazer essa limpeza Tu vai precisar de... Vou usar bicarbonato de sódio Pasta de dente, né? Creme dental E eu vou usar uma escova de dente velhinha Que eu uso geralmente pra fazer isso Pra limpar essas coisas Mas tu também pode usar uma esponjinha Uma buchinha E antes de qualquer coisa Eu vou molhar só um pouquinho a capinha Pra ficar mais fácil Da gente conseguir limpar ela com os produtos Então eu vou começar pela parte de dentro Vou colocar uma pasta de dente E daí eu vou vir com bicarbonato Bem louca Vou molhar um pouco a minha escovinha, né? Não vai usar a escova de dente Que tu dá pra escovar tuas dentolas Que aí vai dar ruim, anjo E aí tu vai começar a espalhar aqui, ó Tudo Bem doida Porque isso daqui vai ajudar a tirar o amarelado É legal que tu esfregue Mas também é importante Que tu deixe um pouco assentar bem Na tua capinha, tá? E agora eu vou passar do outro lado Fazer a mesma coisa Vou passar a pasta de dente E aqui eu vou vir com bicarbonato E vou, né, novamente Vir com a escovinha Passar Se cair aqui dentro da água Gente, não tem problema, tá? Colocar tudo bonitinho Botar em todos os cantinhos O legal é que tu tenha que colocar bem nas bordinhas Que é mais difícil de chegar E geralmente é onde suja mais Pode deixar bem forte assim Sem problema nenhum Se tu sentir necessidade Tu vai colocando mais bicarbonato Mais pasta de dente E aí agora chega a hora de esfregar E tu vai esfregando com vontade E agora eu vou deixar de molho aqui na água Vou deixar aqui dentro por um tempinho E se tu quiser Tu pode colocar mais bicarbonato Mais aqui nessa parte da água E tu pode ir mexendo Aonde tu sente necessidade Que tá menos branco Vou deixar a escovinha aqui E vou esperar uns 20 minutos E daqui a pouco eu volto Passou aí uns 15, 20 minutinhos Eu já vou mergulhar, gente A capinha aqui E vou... Olha só como já melhorou muito Gente, essa capinha Ela é muito velha Muito, muito velha E olha como é que já melhorou Olha essa parte de cima Melhorou muito É legal que tu faça esse processo Umas três vezes Durante três dias seguidos Que tu vai ver que vai ficar Perfeita, novinha E agora eu vou enxaguar bem aqui E com o que sobrou aqui no pincel Eu só vou dar uma esfregadinha Principalmente aqui na lateral E vou enxaguar aqui E eu vou secar E já vou colocar no celular E aqui tá o resultado final Deixa eu tirar Pra vocês verem melhor Ó, ela ainda tá um pouco amarelada Mas nem comparada ao que tava antes Se tu fizer esse... Essa dica Três vezes seguidas Três dias seguidos Tu vai ver muita diferença Aqui eu tinha aquele meu Pop... Poc... Só... Só... Aquele troço pra meter o dedo Pro celular não cair Mas quando eu coloco o celular aqui Ó, na capinha Não dá pra ver quase nenhuma diferença E eu tirei o meu trocinho daqui Porque ele tava quebrando E eu vou mostrar pra vocês Como pode fazer um em casa Muito baratinho Continuando nesses truques do celular Eu sei que truques são pra adolescência Mas atenção no negócio do celular Não, Ju Mas é que como é que a gente vive sem celular? Não vive, entendeu? Por isso que eu tô dando essas dicas Vai lá no tanto E essa segunda dica Esse segundo truque É com o celular Como eu já falei Tô repetindo Só pra ter certeza Eu vou te ensinar a fazer Um pegadorzinho do celular Sabe quando a gente segura o celular? E meu celular não está aqui Não sujo Ele está perdi Oh, meu Deus Mas sabe quando tu pega o celular E tem tipo um apoio Atrás do celular? É Poc, pop, sacos, papos, sacos Um deixinho pra enfiar o dedo Pra não cair? Porque o meu celular já caiu na minha cara Gente Aham Aí tu fala Ah, Debi Caiu na tua cara Na minha também Mas quebrou teu dedo? Porque quebrou o meu Quebrou bem esse dente aqui Metade dele Ai, que tristeza Que foi E doeu, gente Fiquei linda Banguela Deu pra não correr esse risco De ficar banguela Que nem eu Olha como é fácil Fazer esse popsock Não sei falar essa merda Entendeu? Esse troço Pra segurar o celular Pra não cair Aê Olha só como é fácil Muito fácil Tu só vai precisar De duas coisas Na verdade A capinha do teu celular Tá? Tenta não colocar Diretamente No teu celular Porque vai estragar o celular Sabe? Não fica bonitinho Não pode sujar Pode deixar com cola Meu Deus Tem alguém se matando Lá na sala Então eu sempre indico Fazer isso com a capinha Do teu celular Tu vai usar nada mais Nada menos Do que isso daqui, gente Sabe aqueles ganchinhos Pra colocar toalha? É isso É super baratinho Encontra, sei lá Por 5 reais 2 reais Dependendo de onde tu compra E ao invés de colocar assim Tu vai colocar o contrário No celular E tudo depende também Como tu gosta de mexer no celular Onde tua mão realmente fica E ele vem com uma colinha 3M Aqui atrás Então é só destacar E colar na capinha Então eu vou tirar Aqui, ó A cola O trocinho Pra deixar a cola aqui, sabe? Vou centralizar Mais ou menos Aonde eu quero deixar Eu gosto de deixar Mais embaixo Pra maneira que eu seguro O celular é melhor E aí eu vou prensar Bastante É que tu vai gastar Muito menos Com esse coisinho aqui, ó De segurar no celular Do que um negócio Que tu compra lá na capinha Mesmo Um negócio que vem de celular Lá é muito mais caro O outro que eu tinha Eu paguei 20 reais Então esse aqui eu paguei 5 reais E veio 2 E aí eu seguro Assim, ó Pra mexer no celular Meninas E eu me sinto segura Porque eu consigo fazer selfie Stories Muito mais tranquila Porque, ó Essa parte aqui Segura super a capinha E, ó Não descola, tá? Bem preso aqui na capinha Do celular Vou até abrir pra vocês verem Como fica, tipo Bem presinho A terceira dica É para o cabelo Se tu tem o cabelo liso Ou cabelo ondulado Eu vou te ensinar Como deixar as pontinhas Mais onduladinhas Mais definidas, sabe? Eu não sei se isso dá pra cabelo cachado Meu cabelo não é cachado Eu nunca testei Mas se tiver também Testa na tua casa E me conta lá no Instagram Se também dá certo E tu vai basicamente Precisar de secador de cabelo E o teu cabelo E aí eu vou te ensinar A fazer esse truque Que fica muito lindo Sério Deixa o teu cabelo Muito, muito, muito bonito As pontinhas principalmente Porque as pontas Geralmente do cabelo São cagadas, né? Eu vou ter que falar Que as minhas é um troço Mas com essa dica Dá aquele aspecto De cabelo recém Saí do salão Ai, fui no salão Paguei meus vários dólares E agora eu tô com os cabelos lindos Mas na verdade Tu só viu esse vídeo Ah, cara Por isso Já deixa teu like Agora aqui embaixo Para o que tu tá fazendo E fala Meu Deus do céu E deixa o like pra Debbie, sabe? Pô, sua Debbie Muito queridinha Você me mandou muito Gente, comigo Vou deixar meu like, né? Não é porque eu tô brigando Longe de mim E olha como é fácil Fazer esse truco Aqui está meu cabelo Aqui tá o... Como é o nome disso, gente? Papel alumínio, sabe? Folha de alumínio Eu chamo papel alumínio, galera Alumínio Esse trocinho aqui E tu vai precisar também Do secador de cabelo Se tu preferir Tu pode fazer com chapinha Mas eu acho que com secador Fica mais natural Do que com chapinha Eu vou separar Aqui a gente trabalha na mão, né? Então eu rasgo tudo aqui Mas eu vou separar Vários pedacinhos de alumínio Porque a gente vai colocar no cabelo E isso daqui esquenta E também não vai o calor direto No nosso fio Então eu vou vir aqui com uma mecha Eu sempre começo com a mecha de trás Venho com dois, três dedinhos E ó, e vou enrolar a pontinha do cabelo E aí eu vou segurar com a outra mão A pontinha Deixar esse rolinho E aí eu venho com o alumínio E vou fazer o quê? Eu vou fechar bem essa parte do cabelinho De alumínio Que depois a gente vai esquentar bem Eu vou fazer poucas mechas Pra ficar bem natural E vocês vão ver o resultado Fica trem bonito E aí eu dobro Faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado É importante que quando tu faça Essa pontinha aqui, ó Ela fique bem dobradinha Pra ela ficar bonita, né? Não ficar esturricada Venho com mais um pedacinho de alumínio Coloco aqui Vou dobrando Até ficar bem presinho Que eu senti que meu cabelo não vai soltar Ó, mais um pouquinho E agora eu vou fazer mais duas mechinhas aqui Tchau, estou muito linda aqui Ó, gente Eu não separei muitas mechas Porque eu quero que seja algo bem suave Mas se tu quiser mais enroladinha a ponta Como que eu posso falar? Mais modelada Faz com mais mechinhas E aí eu venho com o secador Eu não vou ligar agora na câmera Pra não fazer tanto barulho Mas aí tu liga e deixa secar Secar não, né? Esquentar a mechinha Esquenta todas as mechinhas assim Porque com papel alumínio Vai manter o cabelo quente Não vai danificar tanto o teu cabelo E aí tu vai passar alguns minutos Fica uns 30, 40, uma hora com isso no cabelo Que tu vai sentir que o resultado vai ficar muito bonito Quanto mais tempo tu ficar Menos tempo, menos resultado Mais tempo, mais resultado, entendeu? Então agora eu vou passar o secador E eu volto aqui depois de alguns minutos Uns bons minutos Pra retirar com vocês Pra vocês verem o resultado, né? Meninas Ó, gente Não deixei tanto tempo passando Que eu não tenho esse tempo Ainda tá meio Como é que eu vou explicar? Morninho esse lado Vou tirar esse lado aqui primeiro Vou tirar aqui De trás E vocês vão ver Como fica Sutil e bonito Tchururu Meninas Ó essa ponta Ai, que coisa mais linda Vamos tirar o outro lado Uhum Olha como fica modeladinho E mais aqui Isso aqui é muito bom Se tu tá na pressa, né? Porque faz 4 mechas E se tu tem menos cabelo aqui Ai, maravilhoso Olha isso aqui Ah, para Olha essa ponta, Brasil Vamos tirar deste lado aqui também Olha como fica bonito Cês viram, né? O cabelo, como é que ele tava E olha como ele fica bonito, gente Ai, tá muito lindo Tchananã Ó, gente Como tá lindo Ó, as pontas Não tão mais esturricadas Esse aqui tá até mais enroladinho Do que o outro lado Eu acho lindo esse truque Testem aí Depois me contem, hein? Me marquem lá no Instagram Quero se me seguir? Só é só esse teste Eu quero saber quem aí é desorganizada Porque eu sou Já vou Já joguei a merda ventiladora, entendeu? Não que eu seja desorganizada Eu sou organizada na minha bagunça Mas ninguém entende isso, né? Às vezes eu mesma me perco, sim E eu tenho um sério problema De perder meus brincos Inclusive, vocês vão ver que Um brinco meu Nunca é igual um no outro Porque eu perco, entendeu? Mas eu vou te ensinar a não perder mais Principalmente em viagens Se tu for sair bastante Aí no teu dia a dia Pra escola, pro trabalho Faculdade E até mesmo em casa, sabe? Pra guardar os teus As tuas joias milionárias Super caras E agora tu vai precisar de fita Eu aço melhor, meu Deu ser essas aqui Que são transparentes Tu pode pegar até do X Mas eu prefiro essas fitas Transparentes assim E eu já vou fazer o seguinte Isso aqui já é uma super dica Pra quando tu for fazer esse truque Tu vai virar um pedacinho aqui, ó E colar na mesa Isso vai te ajudar muito E aí, né? Vou puxar o restante aqui Debi, o que eu vou fazer com essa fita aqui? O que é esse truque? Quando tu for viajar Tu vai pegar esses Esses teus brinquinhos menores E tu vai deixar eles assim, ó Juntinhos As duplinhas que tu gosta de usar Eu sempre uso assim E aí eu coloco as duplinhas Todas juntas E depois eu só fecho isso daqui Gente, olha que dica incrível Faço assim E tchanam Temos os pares de brincos Prontinhos Daí eu venho com a minha necessaire, né? E coloco aqui dentro Junto com os meus outros acessórios Esses brinquinhos menores Que são muito mais difíceis de encontrar No meio dessa bagunça Principalmente em viagem No dia a dia E tu pode fazer essa dica também com anel Anel também dá super certo E aí tu coloca na tua necessaire E tá pronta pra viajar Pra ir pra casa das tuas amigas Pra sair mesmo E quando tu quiser ter outras opções De acessórios Tá tudo certinho aqui Não tem como perder O nome do vídeo Não devia ser truques Para adolescente Devia ser truques Para o celular Porque o quê? Mais um truque Para o celular aí, gente Mas esse truque É muito legal Porque tu vai fazer Com que o teu celular Seja a prova d'água Deve como assim Ah, meu anjo Trabalha sempre só coisa boa Não importa o modelo Não importa o tamanho Não importa se ele é caro Se ele é barato Não importa absolutamente nada Tu vai conseguir fazer Com que o teu celular Continue funcionando normalmente Ah, embotei minha mão Ah, eu sou uma jumenta Putz Mas tu vai fazer Com que o teu celular Seja a prova d'água Tu vai tomar banho E vai tá aqui, ó Tchum, tchum, tchum Vendo vídeo da neve Uhum Eu penso em tudo, cara Esse truque é muito fácil de fazer E é super legal Olha só Tu vai precisar Nesse truque Do teu celular, tá? Pode ser O celular que tu tem mesmo Não tem outra opção Ou um plástico Sabe esses plásticos Que às vezes vem no caderno É muito fácil de encontrar Tu pode encontrar Até mesmo em papelaria Ele separadinho É bem facinho É um envelopezinho Só que de plástico, sabe? É importante que ele seja Bem grossinho Não muito fino E eu vou usar também Papel manteiga Papel vegetal, sabe? Esses assim Se tu não tiver Tu também pode usar Papel alumínio Mas eu indico mais Esse daqui Que eu gosto mais E é claro Tu vai precisar De um ferro, tá? Pra passar E conseguir trancar Tudo certinho Pra ver dar bem Vou te mostrar Como é que faz Tu tem aqui, né? Um envelope de plástico Vai colocar o teu celular Aqui dentro E tu vai garantir Que tenha bastante margem Tanto aqui Quanto aqui Sabe? Que quando tu for Medar o celular Ele tenha bastante Esse papel Esse plástico Nas laterais Feito isso Agora eu vou vir Do papel manteiga Vou colocar bem aqui, ó Bem aonde eu quero Trancar essa parte E vou fechar Com papel manteiga, ó Passo essa parte aqui Aonde tá O papel manteiga O papel vegetal E aí, gente É só passar Bem simplesão Assim mesmo Quando tu tirar Ele vai estar Assim, ó Bem, bem vedado E aí tu vai repetir Isso em todos os lados Mas é importante Que tu tenha Esse papel vegetal Porque senão Vai derreter plástico Então isso aqui É importante ter Quando tu tira Tá bem, bem, bem Seladinho E eu vou fazer isso De todos os lados Com o ferro O ferro tu não precisa Deixar tanto tempo Aqui não, viu? Deixa só o tempo Necessário Só pra dar Essa esquentadinha E vedar bem É isso aqui Que vai fazer Com que não Entre água No teu celular Celular tá aqui Funcionando Ó, gente Dá super pra mexer Pra tocar no celular Ó, eu clico aqui Dá super certinho Ele tá bem vedado Ó, dá pra ver aqui Parece no mercado Quando é vedado Sabe? Pode colocar na água E depois Quando tu quiser retirar Desse plástico aqui É só tu cortar ele Sabe? Pincou a tesoura Corta e tira teu celular Mas esse truque é muito legal E tu vai ver Que tu vai conseguir Mexer tranquilamente No teu celular E aí, sua louca Gostou? Gostou? Gostou, né? Nossa, eu pesquisei tanto Pensei tanto nesses truques Pra vocês Deixe teu like Me segue lá no Instagram Eu sou a SOSDAG Todo mundo que for lá E comentar a hashtag Vim pelo YouTube Eu vou estalguiar Vou olhar os stories Vou dar o like nas fotos Eu de olho em vocês Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau Mua 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 Obrigado.